Fala pessoal, engenheiros Mauro aqui, nossa segunda vez nessa obra, e como vocês viram no take inicial, nós estamos em fase de acabamento, 85% para 90% concluído, tá certo? E hoje eu vou mostrar mais uma vez essa evolução e deixar um insight na cabeça de vocês, porque muitas vezes a gente tem um terreno pequeno, como é esse caso, 30 metros quadrados, 5 por 6, e a gente não sabe o que fazer. Então está aqui a prova viva, que a gente tem um ponto comercial, mais um kitnet na parte superior. Sem mais delongas, vamos lá! Bom pessoal, aqui está a nossa certificação em questão, mais uma vez, relembrando o terreno, 5 metros por 6 de comprimento, tá bom? A nossa fachada já está 100% revestida e o pessoal começou na pintura externa hoje. Aqui pessoal, a nossa calçada também está concluída, como vocês podem ver, a gente usou o intertravado e já está finalizada. Na parte do térreo, pessoal, para vocês relembrarem, aconselho também a olhar o vídeo anterior, aqui a gente terá um ponto comercial, onde está faltando apenas, pessoal, a questão do emaçamento, tá certo? O rapaz vai fazer a parte externa logo da pintura e depois ele vem fazer o emaçamento aqui, tá bom? Então, a futura cliente, né, que este ponto é o ponto do aluguel, pediu para a gente deixar já um ponto de ar-condicionado, então nós já estamos deixando. E também, para relembrar vocês, vocês viram inicialmente que na nossa lateral é o acesso ao kitnet. Então, nós aproveitamos esta parte, embaixo da escada, para a gente criar um mini lavabo, tá certo? Aqui nós teremos a pia e aqui o ponto de esgoto do vaso já está no seu devido lugar, tá certo, pessoal? Então, a gente usou toda a questão do comprimento para fazer esse ponto comercial e a largura nós tiramos apenas um metro para a escada. Então, aqui a gente tem a nossa escada. Ficou bem legal, pessoal, bem leve. Os batentes ficaram 17,5 por 28. Então, ó, ficou bem legal os batentes. E assim que a gente entra, o cliente, ele quer separar. Então, aqui a gente tem a nossa cozinha, digamos assim, né, que é cozinha com sala. Sim, pessoal, antes que eu esqueça, a casa traseira é da mãe. Então, eles optaram por abrir essa janela, tá bom? Porém, caso não tivesse, no quarto, nós deixamos uma porta com 1,60m. Então, dá bastante claridade de ventilação, tá certo? Então, o nosso layout, aqui em cima, ó, deixa eu explicar para vocês. O quarto, aqui a nossa cozinha, ó, eu entrei por cá, aqui está, aqui está a nossa escada, tá certo? Eu subi por cá e aqui o nosso banheiro, pessoal. Ó, então aqui está o nosso banheiro também já com o revestimento concluído, faltando apenas a porta, que vai ser a porta de alumínio, tá certo? E outro ponto interessante, pessoal, que ficou bem legal, no vão da escada, a gente conseguiu ganhar este espaço. Então, vai acabar que este espaço vai servir um mini guarda-roupa para quem for alugar e chupar de cima. Então, nós vamos fazer as prateleiras de gesso aqui e nós teremos já este apoio para a questão de roupas, tá certo? Aqui, ó, a nossa varanda. Comecei o vídeo de lá. Aqui a nossa varanda, ó, como já mostrei, mostrei a vocês, tudo 100% já revestido, pessoal. Aqui nós teremos uma iluminação para dar já um charme, né? E aqui faltando apenas a questão da nossa varanda. Aqui, ó, ainda vai vir a varanda, tá certo? Então, mesmo sendo um terreno pequeno, pessoal, ficou bem legal, bem charmodo, por sinal, ó. Aqui nós teremos a cama, aqui ainda dá um escrivaninha, ó, caso queira. E aqui, nossa televisão. Ponto de tomada, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, pessoal, que nós fazemos projetos para todo o Brasil, tá bom? Não se esqueçam aí. Até o próximo vídeo.